É o nosso dia, primeiro. É o dia em que nós mostramos ao mundo que somos tanto ou mais do que os homens. São todos os dias para nós, não é? É um dia que fica marcado sempre pela data, mas para mim o dia da mulher, como eu digo, é todos os dias. É um dia que eles consideram especial, em homenagem, mas para mim é todos os dias. Mãe, profissional. É realmente a importância que devemos dar entre direitos e deveres, tanto para as mulheres como para os homens. Portanto, ninguém está aqui a tentar sobrepor a mulher ao homem, nada disso. Uma marca de prestígio, fiável e que também é uma marca que foi um pai que quis homenagear uma filha, não é? É um concessionário da qual eu trabalho, estou a trabalhar com eles, estou a ter uma experiência boa e gosto, gosto da Mercedes, sim. Tem elegância, estilo e faz-nos sentir também mais bonitas e mais poderosas também. Também acho que a Mercedes entra aqui no empoderamento da mulher. Acho espetacular, umas relações super agradáveis, as pessoas em si super agradáveis, simpáticas. Já leidámos com Mercedes há muitos anos para a empresa. Um atendimento super impecável. Eu, pessoalmente, naquilo que eu já precisei esta semana, foi impecável. Tenho que ser um carro que me inspire segurança, fiabilidade. Tenho sempre o privilégio de poder tomar essa iniciativa e essa decisão. Conseguem juntar todas as peças do puzzle, pensar no orçamento familiar, pensar, portanto, em todas as questões de gestão. Um homem até quer comprar um carro mais desportivo, não tem nem filhos. E depois a mulher diz, ah, temos que comprar um maiorzinho, quer para um dia que a gente tenha filhos e assim. É atenção que uma mulher também sabe apreciar muito bem um carro, um carro desportivo. Talvez a segurança, o conforto, eu acho que desde que tenha isso, será um ótimo investimento.